As orquídeas são conhecidas pelas muitas variações estruturais em suas flores, sendo que algumas espécies têm uma única flor, a exemplo dessa. Enquanto as outras têm um grande número de flores, como esta que está aqui. Vamos ver então em detalhes cada uma das partes que formam a flor da orquídea. Pétalas, cépala dorsal e cépala lateral, lóbulo frontal e lóbulos laterais, lóbulos laterais, lóbulos laterais. As flores das orquídeas têm duas espirais de elementos estéreis, a espiral exterior, com três cépalas, e a espiral interior, que tem três pétalas. As cépalas da cateleia, considerada a forma normal de cépalas, formam um triângulo. Em alguns casos, todas as cépalas são fundidas, como no caso da mas de valha. As flores de orquídea, com um número anormal de pétalas ou lábios, são chamadas pelóricas, o que é uma característica genética que é influenciada pelo ambiente e aparece de forma aleatória. As orquídeas primitivas costumavam ter dois ou três estames, mas hoje em dia as orquídeas mantêm apenas o estame central. O pólen é liberado como um único grão na maioria das plantas. As flores das orquídeas são realmente lindas, e quanto à variedade, de cores, tamanhos, a impressão que temos é que existe sempre um novo tipo a ser descoberto, com um perfume e uma forma diferente. Caule e raízes O caule da flor pode ser basal, que é produzido a partir da base do tubérculo, apical, que cresce a partir do ápice da haste principal, ou axilar, que se desenvolve a partir do eixo da folha. As orquídeas são plantas perenes e não têm qualquer estrutura permanente semelhante à madeira. As terrestres podem ser rizomatosas ou formarem caules subterrâneos ou tubérculos, com coberturas de raiz que são lisas e brancas. Algumas simpodiais terrestres têm duas raízes tubulares, subterrâneas. Uma é usada como reserva de alimento durante o inverno, enquanto a outra é utilizada para o desenvolvimento da planta, onde o crescimento visível acontece. O caule cresce a partir de um único botão. As folhas são adicionadas a partir do ápice a cada ano e crescem extensivamente. Como exemplo, temos as orquídeas vanda e falenopes, que possuem um caule que cresce continuamente, ano após ano, produzindo hastes florais a partir das axilas das folhas ou opostas a elas. Crescimento simpodial Produz uma série de brotos adjacentes que crescem até um certo tamanho, florescem e param de crescer para depois serem substituídos. A planta deste tipo cresce lateralmente em vez de verticalmente. Um exemplo disso são as espécies Catleia e Dendrobium, que possuem um eixo cujo crescimento cessa no fim de cada estação. Na base da planta, cresce então um novo ramo, que desenvolve o seu próprio pseudobulbo e, finalmente, a sua própria flor. Legenda Adriana Zanotto